E nesse vídeo irei te mostrar por que o cartão de crédito Clique do Banco Itaú é um dos cartões de mais fácil aprovação em 2022. Mas antes de começarmos, se você já gosta do assunto referente a cartão de crédito aumento de limite e contas digitais, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e não deixe de comentar se você já tem disponível o cartão de crédito Clique do Itaú. E fale também qual foi o seu limite disponível de início. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e como falei no início, hoje vou te mostrar por que o cartão de crédito Clique do Banco Itaú é um dos cartões de mais fácil aprovação em 2022. Mas antes, eu quero deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de contas mais cartão de crédito com fácil aprovação no momento, tá bom? Então, se você tem interesse em estar abrindo sua conta em algum dos bancos digitais que vai estar na descrição, o link vai estar aí para você abrir de forma facilitada. Inclusive, vou deixar também o código de indicação do Banco Inter, né? Que está na reta final da disponibilidade dos convites. Até dia 30 de junho você pode estar abrindo sua conta com o código de indicação aqui do canal Silveira CX e ganhar R$10,00 aí na sua conta, né galera? Bom demais, né? Então, corre e aproveita porque restam poucos convites. E se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você participar e interagir conosco. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, aumento de limite, cheque especial e muitas outras dúvidas aí que você tenha disponível, tá bom? Lá tem várias pessoas e com certeza uma delas vai te ajudar a solucionar o seu problema. Bom galera, o cartão de crédito Clique do Banco Itaú é um dos cartões mais fáceis de aprovação do momento porque é um cartão exclusivo aí do Banco Itaú. Ele não tem parceria com nenhuma outra empresa, né? Com nenhuma loja, nenhum comércio. É exclusivamente do Banco Itaú. E por isso, sem dúvidas, o banco vai dar prioridade para o cartão da empresa, né? Para o cartão da instituição. Por isso que ele se torna um dos cartões de mais fáceis de aprovação em 2022, né? Nesse ano, o cartão Clique do Banco Itaú foi um dos cartões que teve o maior índice de aprovação. Muitas pessoas aí que não têm conta no Banco Itaú também foram aprovadas no cartão de crédito Clique com limites iniciais razoáveis. Então galera, o cartão Clique do Banco Itaú veio para disputar de frente com o cartão SX do Banco Santander. No entanto, o cartão Clique sai na frente pela quantidade de aprovações esse ano e também pela facilidade, né? Um dos cartões aí mais fáceis de aprovação. Para você ter ideia para estar conseguindo o cartão Clique do Itaú, você tem que ter uma renda mínima de R$800. E não é necessário você ser correntista do Banco Itaú. E bem diferente do seu concorrente SX, o cartão não cobra nenhuma anuidade. Independente de você utilizar ou não, você não vai pagar nenhuma anuidade na fatura, tá bom? Pode ficar tranquilo que a anuidade é 100% grátis. E ainda é um cartão da variante Platinum, onde você conta com todos os benefícios oferecidos nessa categoria. E ainda, ele é emitido nas bandeiras Visa e Mastercard e você pode aproveitar todos os benefícios exclusivos que cada bandeira oferece. No caso, a bandeira Visa te oferece o programa Vai de Visa e a bandeira Mastercard te oferece o programa Mastercard Surpreenda. Bom galera, e para finalizar esse vídeo, não poderia deixar de falar de um dos benefícios que vocês mais gostam nos cartões, que é o aumento de limite. No próprio site do Itaú, quando você vai fazer a solicitação do seu cartão clique, lá informa que para obter o aumento de limite no cartão, primeiramente você tem que pagar as três primeiras faturas em dias, sem valor mínimo, tá? Tem que ser o valor fechado, o valor total. E ainda manter seu nome livre de restrições. Fazendo isso, provavelmente em 90 dias, você já pode entrar no aplicativo do Itaú e solicitar o aumento de limite no seu cartão clique. Então, aí de cara, o Itaú já te dá todo o macete para você estar conseguindo o aumento de limite no cartão clique em 90 dias. Bom pessoal, minha experiência com o cartão clique do Itaú foi a seguinte. Em janeiro, solicitei o cartão clique, paguei as três primeiras faturas em dias, mantiei meu nome aí livre de apontamentos no CPF, e logo após esse período, entrei no aplicativo e solicitei o aumento de limite. E para minha surpresa, lá estava disponível um aumento de limite bem legal. E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Me conta aqui abaixo nos comentários, você já tem um cartão de crédito clique do Itaú? Qual foi seu limite inicial? Você já recebeu algum aumento de limite? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!